Eu estava disfarçado, acredite, eu precisei Nós sabemos da verdade, ou pelo menos eu sei Vamos falar do futuro, eu preciso te dizer O quanto me fez maduro, prazer de te conhecer Tô curtindo essa viagem, bi não estraga minha night Tenho o mundo na palma das mãos, vocês vão me amar até se não quiserem Porque o que move o mundo é o cifrão Acordar de um sonho lento, mini maratonas no meu pensamento Olho pra genealogia e não bateu vento, vi no seu rosto mano vem Quantas horas faltam pra sentir calma, aprender voar ou só cortar vento Tempo que me vejo eu não aprendo, informações curvilíneas Pedala com calma, essas correntes são caras Quanto mais eu fujo mais me derreto, ouço papo torto direto Linha do tempo com sono